Helloween no Shopping Abaço Bicom 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 Dyson Helloween no condomínio Helloween no condomínio É aqui? É aqui? É, ó. Maminha é a maminha. Bem-vindo ao Halloween do 405. O que você escolhe? Doces ou travessuras? Aqui nesse Halloween Você não será machucado Nada Encostará em você Mas para pegar doces Você precisa de uma Única coisa Ser muito Corajoso O que você escolhe? Doces ou travessuras Os doces Estão atrás desse Portavo Vai passar lá Vai, vai, vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai lá Vai, vai 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 Vai, vai